Você colocou as palavras, né? Fala, galera! É o Déio falando, claro que é o Déio, né? Hoje no Daily Cast eu tô com o Dani Bahia. Fala, galera! Beleza? O Dani Bahia tocou comigo durante muitos anos. A gente tocou junto na Renascer, tocamos na Banda Inesquecível, e tocamos fora também, né? A gente tocou com o João Paulo e o Eduardo e gravamos muita coisa. O que mais a gente fez junto, Dani? Um monte de coisa, né, mano? Ah, muitas gravações, os projetos, gravações que você pegava aí, a gente participou também, dos artistas aí, né? Cara, muita coisa. Você tá me vendo assim do mesmo tamanho que o Dani, mas ele é do dobro do meu tamanho. É muito alto, cara. A gente não tem assunto, na verdade, pra falar, mas eu tenho certeza que vai surgir um assunto. Por exemplo, o que a gente poderia deixar pra essa galera que tá começando, de conselho, tendo em vista que a gente sempre foi muito unido no que a gente fazia. Eu, você e o Rafa, que inclusive estamos com um projeto novo aí, né, Dani? Tá aqui, mas tá em espírito, né? É, o Rafa tá em espírito. O Rafa tá aqui. Tá vendo essa árvore? É o Rafa. É o Rafinha. Cara, a união é tudo, né, cara? E eu acho que isso, isso você passa pra música, ou não? Sim, 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 sim. Eu acho que essa questão de você tá no mesmo espírito, né, tocando do lado de um cara que é brother, que te entende na tua alma, a história. Eu acho assim, as pessoas precisam entender a história da pessoa. Eu acho que é o mal de muita coisa, assim, de não conhecer a história da pessoa, não conhecer de onde que veio, as dificuldades que a pessoa teve ou tem. Então, é, tem que ter, e a gente já se conhece há tanto tempo, né? E a gente sabe, eu sei mais ou menos o que você já passou, o que você passa, o Rafinha, o que vem aí passando nessa caminhada. Intimidade é tudo. Intimidade a gente pega no palco, a gente pega tomando café, almoçando, batendo um papo aqui ao ar livre. Exatamente. A questão de você sair da caixa, né? Porque às vezes a gente, a gente diz que é família, a gente diz que se ama, a gente diz que é comunhão, a gente diz que é um pelo outro, um por todos e todos por um, mas a gente nunca sai daquele quadrado, daquela caixa. A gente não para, a gente só se vê no palco, a gente só se vê com a espada na mão, ou seja, com a guitarra, com o contrabaixo, a gente só se vê atuando e isso que você falou é muito importante, conhecer a dor do outro, né, cara? O propósito, né? Eu saber por que o Dani faz, o que ele faz, qual que é o pensamento dele quando ele pega o baixo na mão, às vezes quando o cara vê o Dani quietão, ali, em pézão, arrepentando no contrabaixo, eu sei o que está na cabeça dele e no coração dele, porque eu convivo com ele. E o que se passa quando você entra numa banda ou você é contratado para fazer uma parada, o fato é que você acaba fazendo aquilo talvez apenas pela grana, porque não existe um propósito, existe um prêmio e você não deixa de fazer aquilo para não perder aquele prêmio, aquele biscoito que o cachorro ganha para poder dar a patinha e sentar. Eu estou fazendo isso com a minha cachorra agora, eu sei que não. Eu dou um biscoito para ela. Cara, a gente não pode se contentar com biscoito, eu acho que a vida é mais que isso. Eu acho que o evangelho e o ministério é mais que isso. E palavras como amor, união, até família, não podem ser banalizadas. como a gente muitas vezes fala com pessoas de quem a gente não gosta, não é? Você está andando com gente que você não vê a hora de não estar mais com aquela pessoa e você está chamando ela de irmão, você está beijando o rosto. E talvez isso seja uma atitude de Judas, né? Olha, tem uma coisa que está rolando muito hoje, que na verdade o ser humano é um ser humano muito cruel em questão da crítica. e as pessoas elas precisam ter um pouco de misericórdia em questão de ser família e talvez até dentro da família a pessoa tem essa coisa da crítica porque o ser humano é muito engraçado. se você acerta 10 ou 20 ou 30 uma que você rolha a ponto dedo mas as 20 ou 30 ninguém reconhece ou bate palma se ficou bonito. Então assim eu vou falar uma coisa que eu estou sentindo que eu acho que todo mundo passa eu vou falar que só eu passo acho que todos passam, né? É a questão de reconhecimento isso é uma coisa que é raro reconhecimento é uma coisa rara hoje no mundo o mundo está assim na internet em tudo as pessoas elas preferem criticar do que bater palma isso é uma coisa muito engraçada hoje, né? que está acontecendo assim não sei até onde isso vai chegar essa questão de você poder dar o braço inclusive eu estava na igreja do teu pai o pastor Silas e ele estava falando sobre sobre essa questão das pessoas ele falou um pouco da crítica ele falou um pouco do amor as pessoas tem amor de poder andar juntas com ela quantas vezes pode mais andar quantas milhas isso é uma coisa que está faltando hoje na nossa terra as pessoas estão indo para um lado imediatista em questão até do amor eu acho que a gente está está ficando a cada dia mais fast food uma rapidez tudo muito rápido tudo muito rápido e a gente está passando por cima de muitas regras e vamos galera o recado é prestar atenção aí mesmo os detalhes as coisas que vai mudar a nossa vida com a nossa intimidade com o ser humano se a gente tem sido irmão ou não se a gente tem ajudado ou não isso tudo que você está falando contextualiza com a vida de quem tem ministério se você acha que as coisas são tão rápidas assim fluem tão rapidamente porque o mundo está caminhando rápido então a ministração a adoração tem que ser fast food é pá estou no ápice da intimidade com o pai aquele fluir aquela coisa vamos fazer um louvor vamos senta aí aleluia não cara as coisas não são assim relacionamento você tem com quem você conhece e você para conhecer Deus você tem que conhecer a palavra dele a gente está lendo a bíblia junto com a nossa igreja a bíblia inteira esse ano e quanto mais você lê mais você descobre que você precisa ler e menos você conhece tipo ainda tem chão né e e você se relaciona na adoração com quem você conhece é um dia o Esdras falou uma coisa para mim o pastor Esdras falou assim cara quem não quem não é adorador quem não adora não evangeliza porque adorar evangelizar é falar de alguém com quem você tem intimidade como é que você vai ter intimidade com alguém que você não se relaciona porque as coisas são tão rápidas que você tem que cuidar de tudo da tua carreira e das postagens e tudo mais e nas horas vagas você tem um tempinho talvez dentro do carro dirigindo para falar com Deus ou para ouvir uma música cristã ou para ouvir a bíblia ou sei lá o que se é que faz então a gente não toma se não toma cuidado a vida vai para o automático e você acaba deixando passar grandes oportunidades e aí na hora do vamos ver mesmo que é a hora do altar na hora de estar junto de ministrar as coisas não fluem e você não entende porque não flui é porque você não tem intimidade com a tua banda você não tem relacionamento com quem você diz que anda porque você não anda você não tem intimidade com Deus porque você não conhece Deus a fundo quem conhece Deus a fundo sabe que tem necessidade de estudar a palavra dele orar falar com ele todo dia cara é muito louco é isso eu acho que a lição de hoje quero agradecer o Dani aí a gente tira a gente tira a lição da nossa vida da nossa experiência e o foco desse conteúdo diário eu sempre falo a galera que me ouve não é muita gente mas importante é gente comprometida e é isso que me interessa gente comprometida essa semana eu pus qual é o teu foco qual é o teu comprometimento com o teu sucesso e aí 40% votou lá no 100% e 60% votou no muito menos que isso era uma enquete dessas de Instagram ok cara eu fiquei triste porque as pessoas não estão querendo se comprometer consigo mesmas que dirá com Deus que dirá com o próximo outra enquete que eu fiz foi é o que você espera desse novo ano sucesso ou deixa a vida me levar 70% votou em deixa a vida me levar e eu não tenho e eu não tenho nem comentários para isso porque se você não tem fé você não tem esperança em Deus de um futuro melhor para nós para o nosso ministério para a nossa igreja para a nossa família para a nossa nação que vai ser da nossa nação que vai ser da nossa família de nós não dá para esperar grandes coisas fica difícil Dani obrigado valeu demais Deus abençoe obrigado pela visita valeu vamos ver se a gente traz mais gente aí né galera deixa o teu comentário aí quem que você quer que eu chame para um bate-papo desse um bate-bola rapidão mas a gente pode fazer isso aí no nosso daily tá bom Deus abençoe você deixa o teu joinha clica no sininho compartilha esse canal e todas essas coisas que os blogueiros falam que não sei falar beijo tchau